Fala pessoal, Kleber Pinheiro passando por aqui para mostrar para vocês algumas pranchas que nós temos aqui disponíveis na Pinheiro Tábuas de Corte. Lembrando que nós fazemos o seu projeto. De repente você precisa de uma tábua para corte, de repente você precisa de uma tábua para frios, de repente você precisa de uma tábua para churrasco, tudo isso a gente consegue fazer. Talvez você precisa de um aparador, então a gente tem inúmeras possibilidades que a gente pode trabalhar. E a gente está passando para mostrar, olha só que madeira maravilhosa. Imagina você servir um café numa mesa de centro dessa, imagina você fazer o seu projeto conforme a sua necessidade. E nós estamos aqui para isso, para desenhar e projetar o seu projeto. Abraço a todos e Deus abençoe.